Panorama, por Trends CE O cenário do turismo no Ceará hoje é um cenário muito promissor, porque o turismo, ele de fato está retomando. As pessoas ficaram muito tempo isoladas no mundo inteiro e há uma necessidade até fisiológica, psicológica, natural, as pessoas saírem em busca de ver pessoas, de ver cenários, de ver arte, de ver cultura. Então, esse movimento de retomada do turismo é um movimento real. E uma coisa interessante também é que essa retomada começa no turismo local próximo. Não é um turismo que vai retomar com viagens internacionais. É um turismo que retoma com a viagem do cidadão para a praia mais próxima, para a serra, para o sertão. É um turismo que retoma dentro do estado do Ceará. E depois, talvez, saia do estado do Ceará para os estados vizinhos. E depois para o país e depois para o mundo. Portanto, isso é muito importante. Aqueles que fazem o turismo, que fazem a cadeia produtiva do turismo, sabem da importância de ter o turismo retomando dentro do estado. Não só na capital, mas particularmente no interior. Litoral, serra, sertão. De que os equipamentos, os empreendimentos, os distritos turísticos de todo o estado possam ser revitalizados. E como é imperativo que esse turismo comece próximo, é uma chance do Ceará de retomar o turismo dentro do estado do Ceará. Então, nós, do Sistema Fé Comércio, o Sistema Fé Comércio tem uma atuação muito importante no turismo cearense, a partir do SENAC, a partir do SESC, a partir do Instituto de Pesquisa. Nós temos um Conselho Empresarial de Turismo, que é presidido pelo presidente Luiz Gastão, que é o presidente do Sistema Fé Comércio. Portanto, nós estamos vendo isso com muita alegria, com uma oportunidade. E, para concluir, é importante destacar as parcerias. Quer dizer, o Sistema Fé Comércio, o SENAC, o SESC, o Conselho de Turismo, o Instituto de Pesquisa, eles atuam no turismo e buscam constantemente parcerias. Parcerias com o Sebrae, parcerias com a Câmara de Turismo e Eventos da ADESC, a Agência de Movimento do Estado, parcerias com as entidades privadas que representam a cadeia produtiva do turismo. Então, essas parcerias, elas são fundamentais para que os esforços sejam unidos e potencializados em termos de uma ação conjunta e produtiva. Portanto, estamos animados e, além de animados, com muito compromisso de fazer mais e melhor para que essa retomada seja, de fato, uma retomada importante e que nos leve à geração de emprego, à inclusão, a tudo o que a gente precisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto